E lá do alto minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Canado, tá lotado essa próxima boa noite pra geral, aê! Aê, sejam muito bem-vindos, quem tá colando pela primeira vez na Batalha da Aldeia Tô vendo vários rostos novos aí hoje, várias famílias, várias pessoas aí que eu tenho certeza que vieram de longe Tem caravana, cadê o pessoal de Minas Gerais aí? Ó, tem uma galera de Minas, cadê a galera do interior de São Paulo aí? Tá lá, ó, tem uma rapa aí, velho, da hora demais Demônio, ó É o seguinte, família, gostaria de agradecer a presença de cada um, tá, mano? Que vocês possam se sentir em casa E em primeiro lugar é o respeito, galera Todo mundo que tá aqui hoje veio pela Batalha da Aldeia E quem não veio, cara, infelizmente, não vai acabar com a nossa festa, não vai acabar com a nossa cerimônia aqui Então, família, você que veio só pra zoar, pra beber, pra fumar, pra tirar onda com o movimento cultural, velho Aqui não é seu lugar, certo, irmão? Se você veio pra isso, mostrar o lugar é errado, brother Então, mano, vamos respeitar aqui a Batalha da Aldeia, tá? Em primeiro lugar, é isso que a gente pede Hoje, a gente tem um recado também pros ambulantes Ó, tem o pessoal que vende pizza, tem o pessoal que vende goró Tem o pessoal que vende várias paradas, bombom, chocolate Galera, a gente tá disponibilizando lixo, saco de lixo pra vocês guardarem os lixos na hora que sobrar aí no chão Tá? Porque é muito feio, mano, acabar o movimento cultural E depois ficar cheio de lixo aqui no chão pra gente recolher Tá ligado? Então, mano, conscientização também Beleza? Então, mano, são esses dois recados importantes Vocês perceberam que aqui hoje não tem energético Infelizmente, não renovamos contrato com a Tsunami Tivemos uma história muito bonita juntos aí, mano A empresa nos ajudou pra caramba Trouxe aí vários energéticos pra galera, mano Premiou vários campeões Então, mano, uma salva de palmas pra Tsunami aí, família Uma despedida aí, velho Tá ligado? Que um dia aí, quem sabe, nós possamos aí também trabalhar juntos novamente Então, você que tem uma empresa, mano Que ajuda a Batalha da Aldeia de alguma forma, certo? Espaço de marketing aqui em Falta, tá ligado? No fundo dos vídeos, mano Temos vários espaços também pra colocar no vídeo Tá ligado, mano? Quando aparece assim, ó No meio da edição Tem também espaço de marketing na live Então, meu Você que quer investir na sua marca, mano Chama nós aí no contatinho aí, ó Que o bagulho tá lá no e-mail Lá, tá lá no Instagram oficial da Aldeia Tá jóia? E aí, Lucão? Quantas pessoas inscritas hoje? 120 MCs, velho Tá bom Edição individual, hein, mano Edição individual E o bagulho vai ficar doido, mano Na humildade, velho Falaram aí, mano Ó Eu tô percebendo uma coisa muito interessante, tá ligado, mano? Tem um monte de menor, velho Menorzinho mesmo, velho De 11, 12, 10, 13 Que tá aí se inscrevendo na Batalha da Aldeia, mano O que que vocês acham da gente fazer uma BDA Kids aí, mano? Dá molecadinha, né, mano? Tá ligado? Vocês acham da hora? Mas vai falar, não, mas tô falando fazer um dia especial só pra eles, mano Só pra molecadinha, não Tá ligado? Então, velho, ó Rapaziadinha Vocês aí que tão começando a rimar Tipo, ó Dos 12 11, 12, 13 Eu acho que até os 15 anos dá pra gente fazer uma parada assim 15 anos já é apelação, Mike? 15 anos já é apelação Já é apelação Já tem a maldade, né? 15 anos já tem a maldade A gente vai ter que olhar pra menor e falar assim Você pode Você pode Você merece Mas, ó Treina, hein, mano Treina, hein Porque assim, galera Uma nova geração vai surgindo aí Todos os dias A gente sabe, mano O tempo passa e nova molecada Vem surgindo Não passou mal Eu passo no visão Eu passo Quantos vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo Eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo na pior Deu o meu melhor Fiquem na minha Fiquem querendo Fiquem para o meu melhor Obrigado.